Nós temos de entender onde estão as nossas raízes autoritárias. As nossas raízes autoritárias que permitiu que, apesar da nossa experiência democrática do pós-88, nós tivéssemos, por parte de partidos, que até então eram partidos democráticos, porque eram partidos democráticos, eles eram adversários da luta política, mas eles queriam, como nós, construir uma democracia. O PSDB era isso. O que leva essa sedução, esse processo de uma certa adesão ao autoritarismo? Para mim, nós temos uma tradição escravagista que nós adoramos fingir que não temos, e temos, e ela não só conformou o povo brasileiro, a população brasileira, mas ela conformou a elite também. A elite brasileira é uma elite que acha, vamos dizer assim, lá no fundo, que os direitos não são bem assim. Não são bem assim. E acho que tem outra tradição, que sobre essa se coloca, que não tem uma fonte igual, é uma fonte diferente, é mais uma fonte de classe média, que é a ditadura militar. Achar que você tem uma casta que pode assumir a representação do conjunto da população. Sertutora da população. E aí acha